Programa Cavalos Manhã de inverno na estância da Lagoa e sem pressa o sol vai dando ar da graça O amanhecer começa encoberto por uma neblina sobre as águas do Rio Negro Aos poucos a névoa se dissipa e dá pra ver a correria dos potros dando boas-vindas a um novo dia No galpão o gaúcho acomoda o pingo pra lida não se trata de qualquer cavalo e sim de Jacinto Calabaça Realmente o Jacinto é o nosso garanhão chefe hoje da cabanha É um cavalo que foi consagrado já reservado e grande campeão da Expo Inter E depois em outra oportunidade terceiro melhor da Expo Inter Mas afinal de contas o que faz o principal garanhão da Calabaça trabalhando na campeira Agora ele está em treinamento para o Freire de Ouro A gente está trabalhando ele, respeitando o limite dele Porque na primavera ele tem, ele cobre bastante égua Um craque, um temperamento fantástico Ele tem uma habilidade natural, muito bom de giro, muito bom de esbarro Foi muito bem domado pelo Cláudio Ruas A gente tem toda uma expectativa em cima do Jacinto Primeiro ser filho da nossa super égua Que assim foi uma égua que marcou a nossa história por ser ganhadora da FIC E por realmente ser uma égua lindíssima, encantadora Que é grande campeã da FIC e da Expo Inter Com o sedutor que também é grande campeão da FIC e da Expo Inter Essa genética do sedutor que vem do guindo São animais extremamente funcionais, mas extremamente inteligentes também Que vem da linhagem do estribijo Então a gente tem uma preocupação em que o cavalo aprenda Que faça todos os movimentos a campo A gente caminha muito com ele, muito trabalho com gado Manhã de lida com o gado na estância e serviço tem de sobra Sorte a minha que chegou a tempo de ajudar E montada em outra aposta para o freio de ouro Já faz três dias que eu culatreio esta tropa Que vem mermando quase chegando ao destino O Mocateu é um daqueles projetos pensados, analisados Aqueles acasalamentos estudados, sonhados Então a gente pegou a cambraia, uma freia de prata Filha do 1569 E acasalou com o colibri matreiro, esse super cavalo E aí nasce o Mocateu E é um cavalo que tem habilidade, funcionalidade, herdou grandes coisas do pai E também o temperamento da mãe, a andadura dele, muito bom, muito manso, dócil Hoje tu pode presenciar isso aí Cavaligados sempre andaram juntos por aqui Já era assim nos anos 30 Período da indústria do charque no Rio Grande do Sul Onde Bagé era um dos polos importantes na produção de carne de sol E José Carrião Moglia, filho de Rodolfo Moglia Adquire o seu primeiro campo Isso da família Moglia no ramo da agropecuária Iniciou com o meu avô Meu bisavô era comerciante e da indústria do charque Da necessidade de melhorar a tropilha de serviço para lida com o gado Em 1937 é feita a primeira importação do Uruguai Chega ao Brasil, índia Guazubira E seis anos depois O RP1 da família Moglia foi registrado em 1943 Década de 60 Paulo Tavares Moglia visita a exposição de Palermo E é convidado a comprar em parceria o chileno Sepulturas Seu brisário convidou meu pai para comprar um cavalo Compraram um cavalo que foi o chileno Sepultura Segundo a história, o primeiro chileno a entrar no Brasil Uma pitada de sangue corralheiro para ajudar o trabalho com o gado E daí a família seguiu sempre se envolvendo com o cavalo Meu pai, meu tio Todos trabalhando juntos Com os afixos Santa Tereza e Piraí Com a divisão familiar, que sempre é natural Nós seguimos com o afixo Piraí e firmeza Criou-se o Firmeza Ano de 1967 Lático do Piraí é campeão cavalo menino Deus E no ano seguinte, grande campeão da exposição de Bagé Com destaque, o governo português convida o cavalo para representar o Brasil E a raça crioula em Lisboa Marcando assim a presença da raça no velho continente Nós tivemos a incumbência de seguirmos e ir tocando para frente Depois já veio a geração Marcelo E o Marcelo tocando também Com apenas 19 anos, Marcelo recebe a incumbência do avô de tocar De seguir adiante com a cabanha de crioulos, a cabanha firmeza Uma responsabilidade enorme, mas que tu assume de corpo e alma, né? Pois é, Valério Naquela época, meu avô tinha manada como de trabalho para tocar as instâncias E ele tinha um núcleo, o maior núcleo era lá na firmeza E aí a gente domava os animais e distribuía para os outros campos que ele tinha Eram muitas instâncias Os animais domados, onde era o grupo, né? O grupo PTM Foi evoluindo como serviço de campo O serviço de campo para, quanto melhor, com aqueles animais que mais aguentavam As éguas vinham indo para a cria e aí selecionando e comprando cavalos E nessa época, meu pai gostava muito da exposição Eu fui criado em exposições e a gente gostava muito da exposição Então a gente montou o projeto, né? De separar e canalizar os melhores indivíduos maternos, né? Dentro dessa seleção eram 114 éguas na época que a gente pegou E seguiu o projeto dos animais de trabalho Sendo domados, né? E indo para as propriedades E as melhores éguas a gente trouxe para a Lagoa É onde a gente fez o núcleo de animais para exposição, né? E em cima daquele núcleo a gente começou a comprar coberturas Depois compra cotas de cavalos e cavalos importantes Começou a organizar de uma forma diferente De uma forma diferente E aquilo ali a gente deu seguimento à cabanha Sempre dando realmente o que ele precisava Que era o objetivo dele dentro da criação Animais fortes de trabalho Resistência Resistência Animais que aguentassem E que suplementassem a necessidade das fazendas ali E a gente também, na nossa parte, começou a cuidar Os primeiros animais que a gente achou interessantes Morfologicamente competitivos E começamos a atirar nos eventos E começamos a domar direcionados ao freio de org A grande dificuldade de quem cria É manter uma sequência de resultados, né Marcelo? É, com certeza Mas está aí o exemplo do Mahalo Que vem da história do 1569 Já é neto do 1569 E está dando sequência a esse trabalho aí De 80 anos de genética O Mahalo que foi grande campeão na Ex-Poltonal agora Grande campeão e melhor exemplar da raça lá em Rolante Tinha uns cavalos já bem impremiados, já, do State Tinha dois, três cavalos já Com duas rosetas em State E nós fomos com uma expectativa de um cavalo bom Se apresentou bem, foi bem expressivo Lé, a conta Vamos puxar o Mahalo aí O potrango diferenciado e hoje virou um... Ele tem coisas do 1569 E com algumas qualidades importantes aí Que a linhagem do Mutante veio a contribuir Vamos tirar ele lá pra fora pra gente poder filmar melhor? Por trás de um cavalo importante Sempre tem uma grande mãe O Mahalo não foge a regra A mãe dele, a firmeza 1859 Uma filha do 1569 E na linha baixa é o Butchapuma O Butchapuma é um cavalo que foi nos Estados Unidos Montado pelo Deleu Irmão inteiro do Butchaleopardo Que foi Freire de Bronze Um cavalo que eu tive o privilégio de montar ele Um cavalo treinado nas rédeas E depois um condomínio grande comprou Quando nós tínhamos o centro de treinamento Ele veio aqui pra casa pra treinar E a gente fez uma parceria E acasalamos algumas éguas com ele E tiramos a avó do Mahalo A mãe da firmeza E depois acasalamos uma égua mora Acasalamos no 1569 Tiramos a égua Égua maravilhosa Temos uma irmã inteira do Mahalo também Hoje aqui já em casa A égua é lindíssima E reproduz super bem Vem com dois animais maravilhosos já na produção Espetacular E tá prenhando o Jacinta E é uma das estrelas do leilão 80 anos de genética firmeza e calabaça E por falar em estrelas O que dizer de pinta linda calabaça? O Alexandre, nosso amigo e técnico Sempre desde o primeiro que nasceu a Potran gostava muito Nome de estudo Desde que ela nasceu realmente Ela pintava ser muito linda E além disso na genética dela Ela vem da comentada calabaça Que foi uma grande campeã de Bagé Que é o honesto e 1569 Vem em cima o Tormento Que é um cavalo que é um grande pai dentro da raça Irmão inteiro do sedutor E acasalamos ela no mutante E aí nós deu essa potranga maravilhosa Nós já deu alegria Lá na FIC Com as melhores potrancas de toda a América Na primeira saída dela Reservada a grande campeã da FIC Ou seja, ser o segundo de uma geração Dentro da FIC Ou então as melhores cabanhas Acho que é uma potranca que deu muitas alegrias É muito claçuda É uma potranca com bastante adorno Muito boa funcionalmente Então é uma potranca que a gente aposta bastante Para ir para frente O cavalo e cachorro são parceiros inseparáveis do homem campeiro Não importa a distância ou serviço São incansáveis E para esses amigos a Supra buscou o que há de melhor A Bravo é um produto premium especial Alimento completo para cães de todas as idades Bravo, nutrindo amizades Tchau, 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 tchau Estância Liberdade, esta marca tem raça. Programa Cavalos. Tem o início da sua carreira como jinete, como é que deslancha? A gente montava desde pequeno, sempre gostou muito a influência do Freio de Ouro, de ir na Expo Inter, de ver aquela multidão na pista. A gente jovem, sonha com a glória, estar dentro da pista, tem aquele sonho. Então eu sempre tive aquela vontade de estar dentro da pista da final do Freio de Ouro. Passamos um fim de semana relembrando aqui, olhando com os guris e com toda a equipe aqui da Calabasa mostrando como é que eram os treinamentos e todas essas provas aqui gravadas. A gente tem vários arquivos muito valiosos. Salto na raça foi as provas funcionais, porque começou a se mostrar para o mundo do cavalo a funcionalidade, a agilidade e a resistência do cavalo crioulo. Onde é que foi essa prova, Roberta? Essa prova é em 96, uma classificatória em Bagé. Tem gravado desde 1995. Eu tive acesso hoje com a Roberta a alguns vídeos mostrando a mangueira com três bois, a forma como a paleteada era feita, praticamente campo afora. Então tudo muito diferente e a sensação é de que foi muito, muito tempo atrás e na verdade não foi, né Marcelo? É, não. A gente estava olhando ali as fitas, a gente relembrando as épocas, a Roberta gravava tudo. O Marcelo sempre usou isso muito para melhorar o treinamento. Ele gostava de ver as provas e ver o que tinha errado. Ele fez 16 e pouco com esse baiar. O candidato sempre foi um cavalo muito ligeiro. E aí ele conseguiu classificar em quarto. E como é que era aquela função? A peixada já é uma prova extremamente técnica, de momento. Já é difícil. Agora fazer essa peixada com três animais na pista? O início foi os três animais. Tinha que deixar, tirar ele para fora, tirar ele para fora e ele vinha, são os dois animais e ali tu tentava peixar ali, né? Mas dava, conseguia, né? Para mim era muito diferente de hoje em dia que tem as categorias de jovens, tem treinadores, tem... Tu bate ali em qualquer centro de treinamento, vai ter a possibilidade de ter um cavalo treinado. Nessa época a gente não tinha, né? A gente era jovem e era cada um experimentando e tentando fazer o cavalo girar. Não tinha técnica, né? E a prova de campo? Como é que arrancava? Eu não me lembrava mais. Agora eu comecei a olhar as fitas. Era impressionante, se largava, não sei, 10 metros da boca do tubo, cada um uma distância assim. Aí largava e corria 40, 50 metros, uma carreirona assim, depois chegava e chegava junto do boi lá. Era bem aberto do boi, os fardos eram bem distantes. Enfim, evoluiu muito nesses 20 anos aí, evoluiu muito, impressionante. Hoje, o bom que eram as notas, né? Tirava 8,5, tirava 9. Mas era o que se tinha, né? Era tipo, o parâmetro que se tinha era aquele. E a coisa evoluiu muito, né? Hoje tu sai na boca do Brett, agarra ali e pra tirar o 10 não é fácil. Tchau, 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 tchau. Os filhos do Marcelo, o Francisco, o Joaquim e o próprio Pedro puderam ver essas imagens e eu acho que isso traz pra eles uma percepção da caminhada que o pai fez. Vimos essas fitas, eu e o pai treinando os cavalos e aí a gente viu, né? Como é que foi a evolução de tudo, dos treinamentos. O campo americano era de ninguém Um continente à espera de ser senhor Quando aportou a nau que vinha do além As coisas hoje, elas são muito efêmeras, né? O que aconteceu ontem já se esquece. Então poder trazer, mostrar pra eles, olha, foi suado, né? O aprendizado. Porque hoje tu entregas, por exemplo, pros meninos, pro Joaquim e pro Pantio, pro Francisco, um know-how que tu teve que, né? Buscar com unhas e dentes. Hoje eles estão tendo essa oportunidade de tu dar de uma bandeja. Na verdade, eu acho que essa construção que a gente teve, que foi dura durante 20 anos, tanto eu acho que as duas partes, como o ginete e o criador, né? A gente larga do nada, né? E vai aprendendo uma década perdendo, 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 né? Tendo muitas frustrações E aí depois, alguma dessas últimas décadas aí, com muitas alegrias, né? Esse meia nome do coração criado por Paulo Tavares Moble e exposto por Paulo Tavares Moble e Estância Firmeza, representante do Brasil, da Família Moble, apita. Eu atribuo ao Marcelo o trabalho que ele vem executando, ou que vem fazendo em relação ao criatório, sem nunca menosprezar o que passou. sem nunca esquecer o início onde germina a semente. Aqui, ó, uma foto do 1569, quando foi grande campeão, era potranco em Bagé. Tava o seu Paulo, dona Zilá. O seu Paulinho, ele era um potranco, quando consagrou grande campeão em Bagé. Várias vezes a gente tentou fotografar e fazer o material pra ele, e o cavalo era extremamente manso. Qualquer manejo, passavam éguas. E ele, manso, 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 não era um... Apesar de ser um animal imponente, né? Tu olhava toda aquela estrutura dele e era uma criança sempre. E aí, nós estávamos fazendo material pra cabanha, e o candidato já estava no campo, né? Já estava aposentado, com a manada dele. E ele se odiava, né? Não podia se enxergar. O cavalo se armou. Vamos usar isso aí. E o Marcelo segurou. E o Marcelo achava graça, tanto que saía nas fotos, ele se empinando, e o Marcelo... Na hora eu estava pronto ali e acabei pegando, né? E aí ficou... Usaram a foto do cavalo, o logotipo da cabanha hoje, né? Que é aquela empinada, aquela imponência dele, o tamanho pela caixa dele, aquele cavalo erguido, assim, era uma coisa imponente, assim. E ficou a lembrança. Expo Inter de 2009, Ipiraí 1569 do Brasão, era eleito grande campeão da Expo Inter. Pisar aqui na Instaio é muito difícil, né? E tu ser consagrado grande campeão, o esteio é maravilhoso, consagra um trabalho de anos, não é? Agradeço ao meu avô por ter depositado a confiança em administrar a cabanha dele. O cavalo grande campeão é um cavalo com muita harmonia, um cavalo com muito equilíbrio, um cavalo que tem um avanço extraordinário, muito correto em toda a sua linha. Três anos depois, é escolhido o reservado grande campeão da Expo Fic no Uruguai. O sucesso vem, não por acaso, o sucesso vem por um trabalho, por consistência, por genética, Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Programa Cavalos Em 92, eu credenciei o primeiro cavalo, aí em 95, eu classifiquei o primeiro cavalo. Aí também a gente fez uma camiseta personalizada, que tinha a foto do candidato simpatia. Olha só. Desde sempre uma torcedora, né? Desde sempre uma torcedora. Em 1996. A Flávia ali do lado, que é a mãe da Roberta, Marcelo. Quando ele foi a primeira vez no Freio de Ouro. Eu me formo em 2000, e aí sim, a partir de 2000, eu começo a me dedicar mais. Focar. É, focar mais. E em 2002, a gente ganha o Freio de Ouro. Marcelo conquista então o ouro tão sonhado com candidato simpatia. E aí sim, a gente ganha o Freio de Ouro. Tocado por mim e estou muito feliz por ele. Porque foi... Faz tempo que o luto trouxe o Freio aí. Valeu. É um momento... Valeu esperar que é um momento gratificante. No mesmo ano que ganha o Freio de Ouro, Marcelo dá início a um novo momento na carreira. A gente montou o seu treinamento, né? E ficou durante aí uns 10 anos aí no seu treinamento, treinando animais pra fora. Em 2008, com o Jaguel Boca Preta da cabanha C, e embre, vinho bronze, o primeiro Freio do Uruguai. Foi excepcional uma aprendizagem bárbaro, uma riqueza, montar cavalos de outro, outras genéticas, aprender. 10 anos que serviram pra lapidar tanto o genete quanto o criador. Saber depois peneirar aquilo que a gente quer, o que a gente não quer num cavalo. Então, acho que foi... Essa lida de treinador, essa vida de treinador, me deu muita experiência. Uma bagagem muito grande. Vamos falar agora especificamente sobre esse leilão da Expo Inter, né? Um leilão mais do que especial. E na oferta a gente tem capa-negra-vento. Um cavalo, assim, com resultados funcionais, que trouxe, agregou pra cabanha, foi usado na reprodução também. Um cavalo importante, uma ferramenta que agregou. O capa-negra-vento, um cavalo maravilhoso, que não só deu alegria dentro daquela base. Somos admiradores e fãs da genética do jacar, do nosso amigo Fernando Poules e toda a família. Um cavalo que, desde que chegou, a gente comprou ele. Uma festa lá no Clóvis Barros, lá. E a gente comprou ele potrinho. Levamos ao Cláudio Ruas. Ele foi no 21 Dias. Já disputou pelo primeiro lugar ali. Acabou em terceiro, quarto, alguma coisa. Na última paleteada, acabou perdendo o título ali. Depois, acabamos levando num ano de freio. O cavalo também com o Zic foi super bem. Fez provas maravilhosas, fez 14 de figura, 14 de girisbarro, maravilhoso. Sempre teve muita facilidade. Muita facilidade. Depois, no vaqueiro, levei ele no vaqueiro também. Num recuo, errei num recuo lá, senão ele estava dentro dos premiados. O cavalo fez uma baita de uma prova, um show. E um cavalo que deu grandes alegrias, que foi o meu filho estar montado nele. Nós deu, em 2020, o freio deu ouro jovem, né? Em 2019, se não me engano, o bronze. E show, né? As provas sempre com punch. A gente tem uma expectativa muito grande pela qualidade da prova. Um cavalo que lembra muito os movimentos funcionais do pai, né? A capa negra jacarta. Quando eu comprei e adquiri o vento, o vento é filho do jacarta, mas na linha abaixo, uma égua do Júlio Bajesteiro, que é do Vinagrijo, que era um cavalo que eu montei na Argentina quando a gente dava curso. Eu ganhei uma credenciadora na Argentina com o avô materno dele. Então, um cavalo excepcional, um cavalo que tinha uma força fantástica, um cavalo zaninho maravilhoso. E então eu conheci a linha materna e o pai, que era maravilhoso, por isso que a gente foi ir atrás. Eu acho que é um cavalo que descansou duas temporadas. Agora ele veio para a cocheira e o punch está trabalhando ele. Um cavalo que o ano que vem pode competir nas provas de inédito. Maravilhoso. O cavalo tem uma dor de uma cerda, manso, tranquilo. Um temperamento fantástico ele tem. Então, eu acho que é um cavalo maravilhoso. Tanto o freio de ouro quanto a morfologia são modalidades extremamente competitivas. E a calabaça tem a característica de conseguir conduzir as duas com muita expertise. A gente foca sempre nas duas linhas, morfológico e funcional. E tivemos alguns anos que foi fantástico, dentro da Expo Inter, em 2009, grande campeão com 1569 e freio de prata com a firmeza 278. Em 2011, a gente repete o feito com grande campeã com a Arábia e freio de prata com a fantasia calabaça. E agora, em 2018, a gente repete o feito com a convocada calabaça sendo grande campeã e a Cambraia, duas fêmeas da mesma geração do 1569, freio de prata. E esse trabalho, ele não para nunca, né? Ele não cessa. A gente está hoje vivendo um momento excepcional na criação, cavalos excepcionais, mas não é fácil se manter ali em cima, né? Então, para eles, talvez seja mais duro, mais difícil dar continuidade a esse trabalho aí que foi feito. A gente saiu lá de baixo e conseguiu atingir todos os objetivos, chegar no pico. Gratificante ver hoje a quinta geração tocando, trabalhando e ligada no cavalo e com o espírito de criador, espírito de competição. E eles têm um trabalho que eu acho que é muito mais árduo que é a manutenção disso tudo. A manutenção. A manutenção. A manutenção. A manutenção. A manutenção. Supra. Mais do que produtos, resultados.